E aí pessoal, Vladinaria e galera se preparem porque no vídeo de hoje eu tenho aqui muito especial pra mostrar pra vocês Porque hoje vocês vão conhecer a faca de sobrevivência mais bizarra, mais completa, mais complexa que eu já vi em toda a minha vida É, é isso mesmo, e essa faca é especial não apenas por ser tão diferente, mas também porque foi um presente galera Ela foi feita a mão por um colega youtuber aqui, um amigo meu, o Manifaco Sim, isso mesmo, e eu já vou deixar pra falar um pouquinho mais pra frente, mas já queria agradecer a ele por enviar esse presente pra gente testar aqui no canal Enfim, vamos começar, como vocês podem ver, nós temos uma bela embalagem aqui em cima da bancada O que significa que essa faca provavelmente tem um tamanho relativamente grande Enfim, sabe do que é a hora agora? Não, eu falo pra vocês É hora do unboxing Sim, sim, isso mesmo, e enquanto eu vou abrindo aqui a nossa bela embalagem, você aí de casa que por acaso estiver assistindo esse vídeo e ainda não for inscrito no canal Sabe o que você vai fazer? Você já vai se inscrevendo Clica no botãozinho vermelho ali embaixo, pode clicar, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender Aqui tem vídeo novo todo dia, e todo dia a gente tem que trazer alguma coisa diferente, alguma coisa nova, alguma coisa única pra vocês Então se inscreve aí que vocês vão ver que isso aqui é realmente algo único Enfim, e outra coisa, eu sei que vocês gostam bastante dessa temática aqui de sobrevivência, desse tipo de conteúdo trazendo facas diferentes Eu já queria pedir pra vocês que deixem aquele like, galera, então capricha no like lindão E dessa vez, cara, vai rolar uma surpresinha pra vocês Eu vou deixar pra falar um pouquinho mais pra frente a respeito Vamos ver como que é essa faca aqui, pra ver se ela é tão diferente assim mesmo Enfim, saca só o que nós temos aqui em mãos Tantããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã Preparou essa belezinha aqui pra gente, o Manifaco, é o seguinte, galera. Galera, pra quem não conhece o canal do Manifaco, fica aqui a minha recomendação. O canal dele é muito, muito bom. Ele traz uns conteúdos aqui que são bem interessantes e até em alguns aspectos meio que semelhantes a algumas coisas que a gente faz. Como, por exemplo, ele traz vídeos muito legais e bem informativos, fazendo reviews de faca. Ele também produz as próprias facas, ele mesmo faz todas à mão. É uma coisa bem interessante, bem legal e bem diferente. E além disso, ele também traz vídeos de temática de sobrevivência e fazendo isso até mesmo na prática. Então, tem alguns vídeos que são bem legais dele indo acampar, testando equipamentos de sobrevivência, kits de emergência, enfim. Bem legal, fica realmente a minha recomendação pra que vocês acompanhem o conteúdo dele e se inscrevam no canal, porque esse cara, ele realmente merece. Ele tá se esforçando pra trazer um conteúdo aqui que é bem diferente na plataforma. Como vocês sabem, esse tipo de conteúdo no YouTube brasileiro são pouquíssimas, pouquíssimas pessoas que trazem e muita gente até mesmo pode tentar enxergar uma falsa rivalidade entre quem produz esse tipo de conteúdo. Mas comigo, galera, não tem nenhuma não. Eu sou fã do Manifaco, gosto demais do trabalho dele e fica aqui a minha recomendação. Se vocês estiverem assistindo, passem lá no canal dele que ele também vai soltar um vídeo onde ele mostra como que ele fez essa bela faca que a gente vai testar no vídeo de hoje. Sério mesmo, fica a minha recomendação, se inscrevam lá e fiquem espertos porque vai rolar aquela surpresinha pra vocês com esse belo equipamento que vocês acabaram de ver e que agora eu vou explicar um pouquinho e a gente vai testar ele na prática. Bom, e aqui tá nosso belo equipamento de sobrevivência. Vamos ver nos detalhes tudo que o Manifaco colocou aqui pra gente. E eu disse isso de rivalidade, galera, porque muita gente, quando vê pessoas fazendo conteúdos semelhantes, acha que um tá copiando o outro, enfim. Eu sempre falo isso, galera. O YouTube é uma plataforma livre onde todo mundo pode postar o tipo de conteúdo que se sinta bem produzindo. Embora os vídeos possam ter temáticas parecidas, o vídeo em si, galera, é completamente diferente um do outro. Então, esse negócio de que alguém tá copiando o outro, sempre digo isso, não tem nada a ver. Enfim, vamos dar uma olhadinha aqui com calma. Eu já vi que aqui na ponta, cara, isso aqui me parece uma pá, né? A ponta de uma pá, né? Faz sentido? O Manifaco não me explicou muito bem o que era, o que. Vai tá no vídeo dele a explicação com mais calma. Então vai tá aqui também, ó, o link do primeiro comentário fixado do vídeo dele pra que vocês possam conferir. Ok? Bom, então eu acho que aqui a gente tem uma pá. Aqui... Soldadinho bonitinho. Eu acho que isso aqui deve ser meio que uma marreta, né? A gente tem aqui a marreta, porque do outro lado a gente tem a ponta de um machado. É, então essa parte aqui, se vocês tirarem... Ó, tá vendo esse triângulo aqui? Se vocês tirarem esse triângulo, vocês conseguem ver claramente que é a cabeça de um machado, né? Ok, aqui atrás, algo muito, muito útil mesmo, a gente tem uma serra, dente aqui de tubarão, e eu não consigo nem imaginar o trabalho que deva ser pra produzir isso. O aço que ele utilizou aqui é um aço ferramenta, não sei bem qual que é a liga, mas é um aço extremamente resistente, cara. Deve ter dado um trabalhão pra ele fazer isso. Bom, fora o machado aqui, a serra, a gente tem aqui, ó... Uma lâmina de um facão mesmo, e aqui na ponta, essa lâmina meio que foiceada. Isso aqui é bem legal, cara, bem útil pra você cortar mato, enfim, isso aqui é bem legal, cara. Bom, aqui a gente tem todo o cabo trabalhado em madeira, entalhado. Isso aqui também dá um trabalhão muito bonito, cara, diga-se de passagem. Tudo aqui em uma única peça de metal, full tang, bem legal, porque isso dá uma resistência tremenda pro equipamento que a gente tem aqui. E na ponta, algo que eu nunca tive em nenhuma ferramenta de sobrevivência, mas que é muito útil, galera. A gente tem um pé de cabra. Olha que sensacional, cara. Muito bem feito esse equipamento aqui. Bom, vamos fazer o seguinte? Vou levar essa bela faca aqui, gigante, lá pro meu gramado, e vamos testar ela. Bom, pessoal, eu sempre faço isso. Vou começar testando a parte que é o machado aqui da nossa faca de sobrevivência. Aprovado! Beleza. Testamos aqui o machado. Vou testar agora a lâmina. Vamos ver o que a gente consegue fazer com ela. Então, eu peguei aqui um tomate. Tá até meio que machucado. Vamos terminar de machucar ele, utilizando a nossa faca de sobrevivência. Ela é muito grande, cara. Olha, pra fazer um corte assim, obviamente, a cabeça do machado acaba atrapalhando um pouco. Então, talvez seja melhor utilizar a própria cabeça do machado pra cortar. Mas, embora isso possa atrapalhar um pouquinho, porque limita um pouco o uso da lâmina aqui, pelo menos pra cortar o objeto assim. Não é a finalidade dele, né? Obviamente. Vai dar pra cortar. Olha, tá bem afiada. Isso eu posso dizer pra vocês, cara. Tá bem amoladinha. Tomate feio, hein, cara? Todo branquiçado aqui. Bem feio esse tomate. Beleza. Mas vamos fazer o seguinte. Eu vou testar isso aqui como se fosse um facão. É... Propriamente dito. Então, eu tenho esse matagal aqui em casa. Vamos dar uma parada. Meu, vou falar pra vocês. Corta bem, viu? E a gente tem aqui a ponta meio foiceada, que ajuda também. Eu posso pegar e puxar. Olha, cara, como sai. Baixou bem ali o mato. Beleza. Vamos testar a próxima funcionalidade aqui. Quero ver essa pá. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Esse buraquinho aqui, eu acho que é da chapa de aço mesmo. Mas vamos tentar usar isso aqui pra cavar. Obviamente, o uso como pá aqui tá um pouco limitado, porque eu não vou conseguir colocar o pé em local algum, correndo risco de me cortar. Então, eu vou utilizar mais como cavador mesmo. Olha, galera, pro que se propõe aqui, pra uma ferramenta de mão, funcionou bem. Consegui fazer um buraquinho ali. Não sei se dá pra ver bem daqui. Acho que dá sim. Consegui fazer um buraquinho ali que conseguiria começar a fazer aqui, por exemplo, um abrigo pro fogo, alguma coisa do tipo assim. Então, é bem legal. Até mesmo pra você conseguir raspar algum tipo de superfície. Beleza. Vamos passar pro nosso próximo item. Eu quero testar agora essa parte aqui, a marreta ou martelinho. E, na verdade, o uso disso aqui, apropriado, seria mais pra você marretar uma estaca, pra você conseguir construir algum abrigo, alguma coisa do tipo. Mas, já que é um martelo, uma marreta, vamos ver se eu consigo utilizar isso pra pregar um prego aqui na minha bancada. Então, vamos lá. Beleza. Olha, galera, tá entrando aqui o prego. Vou aproveitar pra utilizar aqui uma outra parte da nossa ferramenta. Vamos colocar aqui. Vamos ver se a gente consegue soltar. 100% funcional. A gente tem um martelo completo aqui. E agora, galera, só faltou testar a nossa serra. Vamos lá? Mas, antes de testar a serra, galera, eu vou abrir aqui uma exceção às minhas regras. Porque, hoje, eu vou sortear essa belezinha pra vocês. Sim, isso mesmo. Essa era a surpresinha. Bom, e pra participar do sorteio, galera, as regras vão ser bem simples. O primeiro passo é você ser inscrito aqui no Era Secreta. Então, se você ainda não é inscrito e quer participar do sorteio dessa belezinha, vai se inscrevendo. E aí, depois que vocês se inscreverem aqui no canal, o próximo passo, galera, dessa vez vai ser um pouquinho diferente. Porque o próximo passo é vocês se inscreverem no canal do Manifaco. O link vai estar no primeiro comentário fixado. E eu tô falando sério, galera. Confira um trabalho dele que é sensacional. Ele faz muita coisa legal. Enfim, vai estar aqui embaixo. E aí, depois que vocês se inscreverem no canal do Manifaco, como não tem como fazer sorteio aqui no YouTube, o próximo passo vai ser o seguinte. Vocês vão ter que ir lá no meu Insta. O perfil vai estar passando aqui na tela. E chegando lá, a primeira coisa que vocês vão fazer é me seguir também. E aí, vocês vão encontrar uma foto com esse belo equipamento. E tudo que vocês vão ter que fazer pra participar do sorteio é curtir a foto e deixar um comentário. Só que não vai ser um comentário qualquer, não. Vai ser hashtag faca de sobrevivência. E aí, depois disso, nesse próximo domingo, agora, já vai rolar o sorteio nos meus stories lá no Insta mesmo, ok? Então, repetindo, se inscrevam aqui no canal. Se inscrevam no canal do Manifaco. Me sigam no Insta. O perfil vai estar passando na tela. Cheguem na minha foto segurando esse belo equipamento. E nessa foto, comentem hashtag faca de sobrevivência. E no próximo domingo, o resultado vai ser divulgado, ok? Então vamos lá. Vamos testar a nossa serra. Então, aqui a gente tem um tronco que tá caído. Do lado dessa pá aqui, tem um tronco que tá caído. E ele parece perfeito. Pra gente testar a nossa serrinha. Vamos lá? Eu não sei se eu tô tapando o ângulo aqui. Deixa eu ver. Tá cortando bem. Deixa eu só ver se eu tô tapando o ângulo ou não. É, eu tava tapando completamente o corte aqui da madeira. Deixa eu posicionar isso aqui em outro lugar. Beleza. Agora sim. Sem ter um Vlad na frente. Vamos lá. Galera, tá horrível cortar aqui. Porque eu tô cortando em cima da mesa e fica mudando o ângulo toda hora. Isso não estaria acontecendo se eu estivesse pisando na tábua aqui, por exemplo. Se ela estivesse no chão. O que eu não tô fazendo pra vocês aqui pelo ângulo de filmagem. Bom, galera. E eu preciso falar uma coisa pra vocês. Pra esse tipo de madeira aqui, esse aço acaba, vamos dizer assim, sendo um pouco duro. Ele não tem muita maleabilidade, então fica difícil até um pouquinho da gente cortar. Mas tá funcionando, cara. Só vai demorar um pouquinho. Deixa eu ver se agora eu não consigo dar uma porrada aqui. Tá quase. Vamos lá. Deu um pouquinho de trabalho, mas conseguimos cortar utilizando apenas a serra aqui do nosso facão de sobrevivência. Muito legal esse equipamento, galera. Então, mais uma vez, lembrando que esse item aqui foi feito 100% à mão aqui no Brasil por um outro youtuber, o Manifaco, que é muito gente boa. Enfim, legal. Curti bastante como ele funciona. Ele é bem funcional. E o meu veredito aqui, galera, é que ele se propõe muito bem a ser um equipamento de sobrevivência. Vamos dizer assim, um tanto quanto definitivo. E como eu disse, o mais legal é que esse equipamento pode ser seu, galera. Então, boa sorte pra quem for participar do sorteio. E pra todo mundo que estiver assistindo, eu sei que eu já falei, mas se por acaso vocês ainda não forem inscritos no canal, mais uma vez que é o meu convite aqui, se inscrevam. E é lógico, equipamento de sobrevivência, área secreta, capricha no like, lindão. Beleza? Valeu, falou e até a próxima.